Falando com a equipe da Santa Ana Gás, como está o time Pedrão? O nosso time está preparado, estamos aguardando a equipe adversária para poder ajudar a fazer o espetáculo, porque acredito que está tudo correndo bem e da nossa parte nós vamos procurar fazer o melhor para contribuir com essa festa.